Senhor, eu não sou digno de erguer o meu olhar Mesmo assim Tu me falas, em Tua casa quero entrar E apesar de tantos erros, me escolhestes para amar E agora só me resta, nunca te abandonar Senhor, eu Te entrego, minha vida e o meu lar E muito mais que isso, meu ouvir e meu falar O meu olhar e o meu coração Senhor, eu Te entrego, minha vida e o meu lar E muito mais que isso, meu ouvir e meu falar O meu olhar e o meu coração Nunca vão Te abandonar Eu Te entrego, minha vida e o meu coração Eu Te entrego, minha vida e o meu coração